E aí, seu Dimas! Tudo Jainha, bom dia! Tudo 7 de setembro, né? Na beira da praia, curtindo! Jainha da Jateuca, Maceió, Alagoas Nossa, pai, povo! Jainha da Jateuca, Maceió, Alagoas Nós estamos aqui em 7 de setembro, na beira da praia, curtindo aquele sol maravilhoso, aquela praia Você que está em casa, estressado, vem pra cá! Vem curtir com a gente! Vem pra praia hoje, dá um passeio! Exatamente, vai passear se não tem praia, vai pra outro lugar, vai passear, vai andar, vai descansar! E hoje é feriado! E hoje é feriado! Exatamente! Olha, siga lá o canal, Crise Dimas sem estresse, tira aquele estresse da cabeça, fique sem e vamos ser felizes! Aqui está b! Obrigado por assistir.